Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para alterar o tamanho e cor do ponteiro do mouse, caso você esteja no Windows 10, e também como está fazendo para customizar ele, beleza? Ou seja, você está trocando essa setinha para alguma outra imagem ou cursor que você baixar ou fazer, beleza? Então, eu vou começar aqui no Windows 10, que essa opção de mudar a setinha, as opções da setinha são mais fáceis. Então, o que você vai fazer é dar um toque no menu iniciar, ali embaixo, beleza? Aí você vai digitar mouse, que você deve ver filtrando para essa opção aqui de configurações do mouse. Então, você dá um toque aí, em configurações do mouse, que vai abrir uma janelinha como essa aqui. Então, nessa janela você vai descer um pouco, e que você deve ver essa opção aqui de configurações relacionadas. Então, você vê que tem praticamente duas opções, que é essa aqui de ajustar mouse e tamanho do cursor, e essa segunda aqui de opções adicionais de mouse. Então, se você der um toque nesse segundo link, você vai ver que vai abrir exatamente a mesma janela de configurações do mouse que tem no Windows 7, beleza? Então, o Windows 10 ainda preserva as configurações dos sistemas antigos, e nele a gente vai conseguir mudar o formato do ponteiro. Então, se você quiser mudar o desenho, em vez da setinha, colocar qualquer outra coisa, a gente vai estar usando essa opção, beleza? Mas, caso você deseje mudar, por enquanto, somente o tamanho e a cor da seta, você dá um toque nesse primeiro aqui, de ajustar mouse e tamanho do cursor, que vai abrir essas opções aqui, para você estar aumentando o tamanho da setinha, se você arrastar esse slider aqui para a direita. Vocês podem ver que a setinha vai ficando maior, quando você arrasta o slider, e você também consegue alterar a cor. Você pode vir aqui em cores sugeridas, caso uma delas te agrade, vou colocar esse azul, por exemplo, ou você pode escolher uma cor personalizada, apertando nesse maisinho, beleza? Que vai abrir uma aquarela, para você selecionar a cor exata que você está procurando. Aí, eu vou deixar no padrão, que é o 2, vou colocar nessa cor aqui de novo. E agora, a dica que eu dou, é tanto para o Windows 7, quanto para o Windows 10, beleza? Que é, caso você deseje mudar essa setinha padrão, para uma outra figurinha ou ícone da sua preferência. Então, eu indico esse site aqui, que é o rw.designer.com, beleza? Que nele, você vai conseguir, tanto baixar um software para fazer os seus próprios cursores, quanto baixar da galeria, coisas já feitas por terceiros. Então, aqui você consegue encontrar vários ponteiros customizados, que as pessoas fizeram, que você vai estar podendo baixar. Então, caso você faça vídeos no YouTube, você consegue baixar esse pack aqui, que são setas com aquela bolinha em volta, para sinalizar onde está o ponteiro do mouse, beleza? Caso você curta Minecraft, você consegue baixar esses aqui. E você também consegue usar a busca para achar algum tema específico, beleza? Vamos supor que eu queira algum ponteiro com o tema do Super Mario. Eu vou baixar esse aqui, beleza? Do Mario Kart. Então, você dá um toque em cima daquele pack que te interessou. E aperta esse botão aqui de download. Aí, no Windows 7, tudo o que você vai precisar fazer para alterar, vai ser dar um toque no menu iniciar e digitar mouse, que você já vai para a janela que a gente vai estar usando para trocar o ponteiro do mouse. Caso você esteja no Windows 10, você vai novamente no menu iniciar ali embaixo, e digita também mouse. Só que você vai em configurações do mouse novamente. E aqui nessa janela, você vai dar um toque naquele segundo link, como eu mencionei no começo do vídeo. Então, você fazendo isso, você vai se deparar com essa janelinha aqui, e você vai na segunda aba de ponteiros. Aí, aqui vocês podem ver que ele mostra as diversas setinhas para cada ocasião. Por exemplo, quando o sistema está ocupado, você vê aquela ampulheta ali. Quando está processando, você vê aquela setinha com a ampulheta, e etc. Aí, aqui você vai escolher qual tipo de ponteiro você quer modificar. Eu vou modificar esse padrão aqui, que é a setinha, esse seleção normal. Então, eu vou dar um toque nele, e vou aqui nesse botão de procurar. Aí, a pasta padrão do Windows é essa aqui de Cursors, que você pode encontrar em C, barra Windows, barra Cursors, beleza? É aqui que o Windows armazena os ponteiros do sistema, que ele tem padrão, e os novos ponteiros, caso você queira usar algum diferente, beleza? Você pode usar um diretório diferente, mas eu gosto de usar esse mesmo diretório aqui, para eu não esquecer onde eu coloquei os ponteiros novos. Então, você vai naquele arquivo que você baixou, caso você tenha baixado algum, eu vou na pasta de Downloads. No caso, foi baixado esse arquivo aqui zipado, né? Então, eu vou abrir ele. Eu vou extrair todos esses arquivos aqui, para aquela pasta padrão do Windows, beleza? Onde ele guarda os ícones. Então, eu vou copiar esse link aqui. Eu vou extrair tudo para esse Windows Cursors. Vou dar um OK. Você vai precisar conceder permissão para o sistema fazer alterações, né? Já que você está acessando uma pasta protegida, que é o C. Você dá um SIM. E agora você volta naquela janelinha do mouse e vai em Procurar, beleza? Que você deve encontrar aqueles ponteiros que você baixou e colocou nessa pasta. Então, eu vou... Como vocês podem ver, já está aparecendo aqueles ícones do Mario Kart que eu baixei. E eu vou escolher agora aquele que eu quero usar. Eu vou escolher esse aqui, do Shy Guy. E eu vou aplicar. Então, como vocês podem ver, o ponteiro do mouse agora está customizado para aquele desenho que eu coloquei, beleza? Então, é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. E um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí